Não, não, eu quero ser... Ah, dá, não! O blunder é burro! Já foste, já foste... Foda-se! É o que estás a falar mal de mim? Olha... Ai, caralho! Tenho que mudar o mapa. Pois. É o mesmo? Era eu que estava, não sei. Opa, o mapa... Não sabia, não sabia. Estamos no mapa de a outro ou não? Prepara o pedal, não é? Aqui no Minecraft. Por acaso, eu acho que este mapa é o mais fodido, meu. De ser apanhado? É, sim, senhora. É muito longo. É muito grande. Ai, pois é. Carta, carta! Foda-se! Estou a ir lá. Estou a ir, estou a ir. Estou a ir. Notoriedade, pessoal, notoriedade. Alguém está a tratar disso? Está a fazer o quê? Quebrando a rocha? Foi aqui! Alguém está a tratar disso? Não tenho ideia. Apanha, por favor, esta carta! Que eu estou aqui a controlar a uma cena! Estou a ir. Estou aqui dentro? Olá! O que é o caralho? A gaija e esta gaija. Conseguem apanhar a carta? Estou a coisar um branquinho. Estou lá a chegar. Eu não estou nada a chegar. Aí estou, estou. Vai lá, vai lá. Ok, ok. Já sei qual é. Já sei qual é. Ai! Anda cá! Não, não, não. Era e era. Isto é o quê? Não, não era. Era o Sil? Achas? Não era, não era. Onde está para andar de carrinho, mano? Não. O Sil já ardeu. Ai, o caralho. Este eu não sabia. Estavas confiado daquele gaija e da gaija, meu. Da velha. Isto está a nossa, aninha. Vá lá, vá lá. Outra? Estava a ver a tua conversa, mas não estava a saber se... Aninha, não esqueces de ir fazendo branca. Ah, era eu. Estavas confiado nesse e do outro gaijo. Uma cota. Um 46. Um 46. Espera lá, malta. Eu estou a tentar focar-me. Pode ser esta gaija. Atenção. Pode ser esta gaija de azul. Calma, já. Pode ser esta. Calma, calma, calma. Parou? Para agora outra vez que eu dou-te um tiro. Para, para, para. É Natal, é Natal. Isto ainda está muito um desuspeito. Como é que é a botada música? Os NPCs são todos diferentes, certo? Não há iguais? Tudo bate mal. Tudo bate mal. Para de dar nessa merda, irmão. Porquê? Estamos os três aqui, né? Estamos os três juntos. Não estou nada. Estou a ver. Grande Yana, não esqueças de fazer as missõezinhas branquinhas. Ah, mas é que te fudeu. Ai, Blunder. Ai, Kinocha. Não, parem. Assim, anda que isso dói. Cuidado aí na tua zona, Kinocha, uma gaija que tem um lenço branco. O que é isso? As ideias. Meu amigo. Sou teu amigo, sim. Quando o move for para o caralho, ele não é. Larga lá, foda-se. Oh, mano, eu acho que é que é aquela gaija, mano. Ai! Isto está a ir muito às paredes. Ai, é por não. Não há cartas não, caralho. Pois, o meu problema está a ser esse também. Não estou vendo que está a puta ver cá. Oh, mano, o que é que tu estás a fazer, Ana? Ana. Não está a fazer missão para fazer. O que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer a mesma missão? Mas pode, carrega para sair. Não consegues? É no E ou no X, acho eu. É no X. O quê? No espaço? Não? Não. Não diz o quê? Porque é uma missão branca. Estás sempre a fazer uma missão branca? Sim. Tu tens que fazeres amarelas todas. Ela está a dar-se para mim. Ele está muito a beijar paredes, mas pronto. A parte boa é que ele vai bastando sempre a notoriedade. Tu tens que fazeres amarelas. Ai, paraste, seu padre. E já não faltam muitas. Ai, seu padre. Já faltou mais. Eu sabia, mano. Eu sabia. Porra, se estou de lado. Mano, eu disse. Olha a gaja do lenço branco na cabeça, mano. É verdade, é verdade. Eu disse, bro. Confirmo. O cabrão, há bocado, passou por mim e disse. Olha o Natal. E aí este cabrão ia ao outro. Da Zul, mano. Foda-se. Eu vi logo. Agora, falta. Até lá, agora está abaixada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É, está aqui uma. Ah, não. Tem espaço, Ana. Carrega no E e no X. E nem boi merdas. E isso há de soltar. Deixa eu ver há quanto tempo é que este gajo está aqui. É uma traquilhar, mano. Mais valor é ele a matar, rapaz. Para isto. É este aqui. O tempo vai acabar. O tempo vai acabar. É este aqui. Não. Não, vocês estão bem da longe dela. Não. Mesmo muito longe. Caga nisso. Está a 16 segundos para nós. 15, 15, 14, 13. Olha, não era esse. Se eu te estou a dizer que está a boi da longe, move. Sim, mas quero disparar, mano. Tipo... Ah, até o foda-se. Espara. Comprei uma arma nova. Os irmãos são cheiros, sim. Olé. Temos que repetir porque o Ana não jogou este. Mora, siga-me, muito rápido. Vai, vai, vai. Faça-se. Mano, tem que dar um tipo de hombri-pipa. Talvez. Este papá está, irmão. Olha o mapa de Halloween. Estava sentindo. Espera aí. Papá, papá, papá. Estão fodidos. Olha, tu já foste do caralho. Tu aqui à direita. Tu. Hello, hello, hello. Sim, sim, sim. É, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. É, finge que sim. Finge que sim. Estou aqui. Nada nos vai separar. Ui, epá. Estava descansando. Ui. Está aí? Está aí? Onde? Deve estar por aqui, já. Se não, esta é de azul. Hum, pode experimentar, mas acho que não. Estava. Eita, foda-se. Vai, pô, caralho. Como é que... Mano, como é que é possível? Eu não digo. O Lunder é um serro. Eu não digo, mano. Mano, eu sei lá quanto é que eles param, mano. Eu sei lá. Oh, vai, pô, caralho. Oh, Ana, que saudade, Jana. Ah, já sabe o cheiro da minha pizza, mano. Aparece e tu vais ver, ir, 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 ir. Ai, que saudade, Janinha. Ai, que saudade, Janinha. Eita, foda-se, epá. Oh, Lucas, esquece o chino de pavos de volta. Eu estou horrível. Olha o branco aqui, noites. Olha o branco, noites. Caralho. É o Fernanda Água. É o Fernanda Água. É o Fernanda Água aqui. Do outro lado. Do outro lado. Estou falando com o prisioneiro na prisão. Faz amarelo. Faz amarelo. Faz amarelo. A vontade. O que estás mais é que... A vontade não era da vontadeinha. Ou o Lander que morreu. Vocês também veem o fantasma? É que eu consegui ver o fantasma. Ai, é bem. Espera, vê o caralho aqui. Vemos, vemos. Vemos, vemos. Então, mete lá o pé de um coisa. Opa, vou experimentar. Mete ao pé de um... Onde é que eu estou? Faz a missão, faz. Faz a missão aqui. Faz, faz. Faz, faz a missão, faz. Ai, o caralho. Eu não sabia dessa, pá. Mas vamos num paquinha, não. E não são poucos. E não são poucos. Vai, vai lá, vai, 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 vai. No restante, até. Rai, 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 rai. Olha lá, sai daqui, pá. Olha lá. Passando. Olha lá. Outra? Outra? Ui. Grande morte de um doente querido. Tio, caralho. E não sei onde é que é isto. Onde é que é estas merda? Isto não se devia ver o fantasma, mano. Não, tu não davas a sacana. Tu não davas a sacana. Aqui é o lubinho também. Cartinha, cartinha, pessoal. Amigo. O barudinho é do banco. Mano, é isto. Larga-me, caralho. Larga-me, filha da puta. Mataste-me agora, olha. Estou de volta a assombrar, cabrão. Agora assombras-me. Vou-te assombrar, cabrão. Se jogar com um menos desde o início, está bem, está, mano. Foda-se, estamos aqui a jogar ao chão, mano. Atenção. Há pequeno que mataste-me logo também no início. Foda-se. Mas é que concentradíssimos. É verdade. Yacht. Faz branco, Keynotes. Faz branco. Faz uma marlinha, faz. Faz uma marlinha, que agora vai. Ui, este é ele. Olha aí, olha aí. Olha aí. Estava a fazer o quê? Plantando uma rumba? Ele deu. Era aqui, vem comigo. Boa. Boa. Não, não era. Ai. Ai, move, move. Era aquele do certo que apareceu, mano? Ai, o caralho. Eu não percebo. O mapa? É impossível ganhar isso. Estou cá, estou cá. Está feito. Eu não dei suspeitas. Só se foi a carta. Quadro de avisos. Ui. Adulter-me do quadro de avisos. Ai, ai, ai. Acho que eu não tenho ideias. Dá volta. Para aí não. Acho que alguém se perdeu. Acho que alguém se perdeu. Pensava que ia apanhar o convóio. Vira à esquerda. Posso apanhar? A seguir. Faz a missão. Faz a missão. Isso. Não, vira a espetácia. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Olha, estão aqui fantasmas. Dá para matar fantasmas. Não estão aqui fantasmas. Ah. Estão três fantasmas aqui. Manoel, este gajo. Olha para isto. Este gajo é para dar suss, mano. O comportamento é para dar suss. Não disparam. Foda-se. Olha para isto. Eles também não te vão ver aí dentro do bar, não é? Ei, que nórdice. Essa foi mesmo canada, mano. Vocês não vão acreditar nessa, mano. Ou seja, no bar não estou, não é? Não sei. Eles é que devem saber. Olha-me este gajo. Onde é que vai? As pistas. E o tempo? Está com muito tempo? Acima de mil. Três horas. Para isto. Vou sentir o tempo a apertar. O tempo vai ficar curto. Claro, Lucas. Seu bom lá, Janina Nunes. Bull, caralho. Bull. Eu vou no estante de lá. Ou vais lá. Está cá, está cá? Opa. Bull, caralho, sai daí. Agua do poço. Agua do poço. Agora foi. Agua do poço. Agua do poço. Oh, está cá, está cá, está cá. Toma, toma. Bagagem dos passageiros. É ali no comboio? Aqueles no pé do comboio? Para a água do poço. Olha, está ali um. Sim, cara. Toma. Mas é esse. Agua da coca. Era foda. Não era um, era o outro. Olá, dos do caralho. É assim que se joga, filho. Não devia ter vindo disso. Como derrota para a cama, o move. É foda aí, mas vai mesmo. Não tinha muito tempo. Não ia. O quê? O quê? Não morro logo um anho. Isso é foda. Mais um. Mais um, cada uma equipa. Mais um. 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 Bora, bora. Vimos nós, bora. Bora lá. Quero dizer, porque eu não sei se tem que ser três polícias dos ladrões. Vou treinar a ser a nitrícia. Não faz sentido ser dois. Fazer ao contrário, porque tem três balas cada um. E há como caralho, mas vai ser uma leitura. Agora são nove balas para dois ladrões. Eu fiquei lá dentro muito tempo de propósito, que era para eles acharem que eu já tinha saído e aquele gajo não ser o boneco. Mas, infelizmente, vocês não atingem essa inteligência, né? Infelizmente, vocês não atingem isso. E eles também não atingiram. Porque eles não olharam para o tempo, muito certamente. Eu abro, eu abro. Isto foi o Wanderos. É complicado. Opa, ó, 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 Keynote. Este é um destes aqui. É um destes aqui, ó. Ah, está alimentando o cavalo. É lá atrás. Bora, vai para este lado, vai para este lado. Por aqui? Já, este não é? Ou é o índio? Será que é o índio? Ou ter entrado na porta, atenção. Já, entrou na porta. Não! Onde é que esta gajo já dropou? Onde é que esta gajo já dropou? Foda-se. Oh, não! Onde é que esta gajo já dropou? Calma, calma. Já está só com uma bala. Só tenho uma bala. Eu já não risco. Estou cansado. Olha, olha, olha. Ei, estava aí. Estava aí. Ok. Mano, eu não faço puta ideia de como é que se joga esta merda. É essa e tudo. É só fingir que és NPC. Ah, pois. É um bom trabalho. Olha. Pô, caralha. Isso é o que eu faço ao dia a dia. Olha, não é? Olha, não é? Mas como é que é? Banco. É lá o fundo. Bro, como? Por que é que me fucaste? Porque tu és um NPC menos com o Vincent. É lá uma saída do banco. É rifando, mano. É rifando, direto. Jesus. Esse aí que está a passar por ti. E há, este óculos. Eu não vou arriscar. Só tenho uma bala. Ah, não é, mano. Cuidado com este também. E há? É, é, este. Olha que tem que ser este. Bora, bora. Vai, dá-lhe. Quero ir. Ai, não é. Pois. Vai, vai. Vai, está aqui. A carta está aqui. Carta, carta. Vou te assombrar. Foda-se. É, vocês devem pensar que isto é fácil. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou pensar que isto é fácil, mano. Vocês comprem isto, então. Vamos jogar. Vamos parecer também uns choninhas. Ele está aqui. Ele está aqui. É um des... Olha, é este. É este, velho. Bora, bora. O gajo fez a branca lá dentro. É este gajo aqui. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, eu só tenho uma bala. É este. Alguém tem mais do que uma bala. Bora. Mas tem só uma também. Oh, Ana, quantas vezes? Oh, Ana, dispara neste. Matei o Blunder. Este, este, este. Ah, mas acerta. Este. Este aqui. Este, este. Este. Foda-se. Não é possível. Só temos uma bala a cada um agora. Ai, ô caralho. Não falta um, né? Está gigi. É só temos calma. Vou apanhar uma cartinha. 3-3. Eu também acho que não, mano. Se eu não me parecer a NPC, é bom sinal. Ah, mas não se precipitem agora. Neste jogo é mau. Não, tu tens que me parecer a NPC mesmo. Não, caralho. Mas se eu não souber é porque, olha, se calhar não sou a NPC, mano. Se calhar vocês são. Toma. Meu Deus. Uma boa lógica. É true, mano. É true, mano. É true. Mano, esse aí não estava à espera. É esta hora. Oh, mas não é esta hora. Eu quero ir comer, mas estou aqui com um buraco no estômago. Tu vieste dali e... Oh, polícia. Já fizeste isso tão rápido. Mano. Oh, oh, Kynorcha. Para pasto, irmão. Tu fizeste a missão muito rápido. Tu. Kynorcha. Vai lá, vai. Aí vai, arrasta. Tu vais de arrasta. Bora. Tinha aqui outra. Tinha aqui outra. Tinha aqui outra. Calma. Não, mas com dois é fredido. É boi da missão. É boi da missão. Eu morri, vai dar cedo. Foda-se, caralho, mano. Só pode ser este aqui. Calma, ele estava florting o meu girl. Ele estava atrás. Vamos perder por tiros. Fogo, será? Oh! Ah, já sei quem. É este aqui. Já foi. Já foi. Eu já estava desconfiado. Deixa só ver se ele acerta. Obrigado pelo rei de pá. É de... 200%. Vou dormir, mano. Vou só jogar este e... Se eles quiserem jogar mais dois ou três, agradecer donations e tal em Fortnite. Querem ir mais um último? Não, está feito. Está feito. Tu tiveste a culpa dentro, não tiveste a culpa de fora. Ou tiveste... Mal que fizeste... derrota. De volta! ...